Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças digestivas e também do intestino do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero dar uma opinião sobre o amendoim. Qual é a opinião do especialista? Antes de começarmos o vídeo, eu convidaria você que não é ainda inscrito no nosso canal, aqui embaixo do vídeo tem escrito inscrever-se. Se você clicar em inscrever-se é totalmente gratuito. Você vai ter acesso a todos os nossos vídeos, logo vai aparecer do lado um sininho. Se você clicar no sininho, você vai ativar as notificações, ou seja, você vai receber avisos que nós estamos com publicações novas. E se quiser dar um like, dar um ok, curtir esse nosso vídeo, é importante ir para o nosso canal Planeta do Intestino, já que eu sempre friso e não me canso de dizer, nós não somos patrocinados por ninguém na indústria farmacêutica, por nenhum tipo de medicamento, nós não vendemos curso, nós não vendemos nenhum tipo de coisa aqui no nosso canal Planeta do Intestino. O objetivo é apenas um, é oferecer informação gratuita com comprovação científica para todas as pessoas que não têm condições de chegar num especialista, ou porque não têm na sua cidade, ou porque não têm condições financeiras, e para todas as pessoas que dão o prazer de estarem aqui, que têm seus convênios, que têm posses. Nós temos aqui muitos médicos, enfermeiros, nutricionistas, odontólogos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, fisioterapeutas, pessoas que dão um prazer, milhares de profissionais da saúde. É um prazer ter você aqui conosco no Planeta do Intestino. E eu convido a todos, aqui embaixo tem local onde diz onde compartilhar, compartilhe nossos vídeos. Cada um fazendo uma parte, nós vamos alcançar uma grande gama de pessoas, no mundo todo, como o nosso canal já chegou, e você fazendo, você dá sua contribuição pública, que é muito importante nós nos doarmos um pouquinho, sem gastarmos nada, você não gasta nada compartilhando esse vídeo. Mais uma vez, se inscreva no canal, nesse instante, é totalmente gratuito. Como todo coloproctologista, primeiro, é um cirurgião geral, ou cirurgião do aparelho digestivo, nós acabamos tratando muito da parte digestiva. E essa pergunta é uma pergunta que está vindo de forma recorrente, nos últimos meses no meu consultório. Quando eu vou dar algum tratamento para a parte digestiva, algum tratamento para a parte intestinal, sempre vem essa pergunta, Dr. Fernando, eu posso comer amendoim? Amendoim é bom ou é ruim para a saúde? Eu quero saber qual a sua opinião. E aqui nas redes sociais também nós já tivemos mais do que uma centena de pedidos para eu falar alguma coisa sobre o amendoim. Então vamos lá. Muito bem. Como quase tudo na vida tem prós e tem contras, ok? E esse vídeo vai ser bem objetivo. Um vídeo sem muitas informações, muito técnicas, com palavras de muito química, de estudo aqui, estudo ali, porque o meu objetivo é falar para a população leiga. Mas tudo que está sendo dito aqui são coisas que têm fundamentação científica por trás, senão nós não trazemos aqui no nosso planeta intestino. Isso é uma condição sine qua non para todos os nossos vídeos, orientações e postos aqui. Ok? Vamos lá. Qual a quantidade correta de se ingerir amendoim por dia? E eu não sugiro, como especialista da parte digestiva, como cirurgião da parte digestiva, comer mais do que isso. Quanto? Quer que eu fale de forma bem simples de você entender? Um punhado. Um punhado de amendoim descascado é o máximo que eu sugiro você comer por dia. Ah, você acha que um punhado é algo um pouco vago? Quer em números? Sim. 30 gramas de amendoim descascado é a quantidade máxima que eu recomendo para os meus pacientes para ingerir por dia. Isso equivale a mais ou menos 163 calorias, ok? O amendoim já está com várias comprovações científicas de benefícios, se você ingerir nesta quantidade, ok? Vamos lá. Primeiro, benefício para a parte cardíaca, para o coração e para os vasos, em resumo de todo o corpo, mas principalmente para a parte cardíaca. Saiu um estudo muito interessante, preste atenção, com mais de 200 mil pessoas. É um estudo muito grande, um estudo que a gente chama de estudo muito forte, uma evidência de grau muito intensa, tanto que foi publicada no jornal norte-americano chamado JAMA, que é um jornal de muito prestígio no mundo todo, que foi feito tanto nos Estados Unidos como na China. E observaram que pessoas que fazem consumo diário dessa quantidade correta de amendoim, diminuiu o risco em 21 a 23% o risco de ter um evento cardíaco, tipo mangina e tipo infarto agudo do miocárdio súbito. Interessante, né? Porque indiretamente o amendoim, ele baixa o LDL e colesterol, que é o colesterol ruim, e baixa os triglicerídeos, que também é outro tipo de gordura, que também não é interessante para a parte cardíaca. Outro estudo mostrou benefícios de prevenção e também da evolução do Alzheimer em pessoas que consomem essa quantidade de um punhado ou 30 gramas de amendoim. Foi um estudo também conduzido pelos Estados Unidos e pelos países baixos da Europa, que inclui a parte da Bélgica ali, e eles chegaram a uma conclusão interessantíssima. Foi publicado também em jornais de saúde do mundo todo e também em jornais de nutrição, que diminui o risco de 61% o risco de Alzheimer para pessoas que consomem o amendoim, porque o amendoim é rico em vitamina E, que é um antioxidante, e rico também em niacina, que é algo também importante para o sistema nervoso central. O amendoim também é interessante por diminuir a gordura abdominal e muitos estudos também estão citando o amendoim como benéfico para tratamento de pessoas que fazem diabetes e também para prevenção do diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que você adquire com no passar dos anos, obviamente também nessa dosagem de 30 gramas de um punhado. Sabemos também que o amendoim é rico em ferro, pessoas que tem anemia, o amendoim tem ferro, ele é rico em cobre, ele é rico em vitamina A, vitamina E, que nós já falamos, em niacina, ou seja, o amendoim na quantidade ideal, ele é excelente e eu recomendo sim como especialista na quantidade ideal. Porém, o amendoim, ele tem também cuidados que você tem que ter ao consumir, ok? Tanto numa procedência que você não tem muito conhecimento, uma procedência duvidosa, como usar grande quantidade. Usando mais do que 30 gramas, tem pessoas que consomem 100 gramas, 200 gramas, 400 gramas de amendoim em forma de pé de moleque, em forma de paçoca, em forma de pasta de amendoim, você tem que sempre fazer uma proporção do quanto que tem de amendoim e de calorias nisso que você está consumindo, ok? Então, cuidados. Primeiro, cuidado com o amendoim, ele é muito calórico. E tem esses derivados que eu falei, paçoca, pasta de amendoim é mais calórico ainda, né? Mas talvez antes que alguma pessoa diga, algum estudioso, vamos dizer assim, que diga, mas a gordura do amendoim é uma gordura boa, que é uma gordura insaturada. Eu sei, mas é gordura. Se você consumir demais, você vai aumentar o peso, você vai ficar com sobrepeso e você vai ter uma obesidade futura por causa desse consumo excessivo do amendoim, ok? Outra coisa, que para mim a área é muito importante, eu cito muito isso. O amendoim é uma oleaginosa, ok? Correto? E por causa disso, ele causa muitos, muitos gases. Ele estufa o abdômen. Ele dá retenção gasosa. Tem muitas pessoas que têm síndrome do intestino irritável, mulheres constipadas que já têm tendência para reter gases ou pessoas com digestão mais lenta. Se você consumir uma quantidade grande de amendoim, vai ser pior. Você vai ter muita dor abdominal por causa da distensão que o amendoim causa e causa dor abdominal, ok? Por que, doutor Fernando Lemos? Por que isso acontece? Tem explicação? Tem. Ele tem na composição dele uma coisa chamada oligosacarídeos, né? Que é uma moleca de açúcar que tem muitos hidratos de carbono e muitos carboidratos. E esses oligosacarídeos, eles não são digeridos nem pelo intestino delgato, obviamente nem pelo estômago também, e nem pelo intestino grosso. E no intestino grosso, ele sofre uma ação da fermentação das bactérias lá. E isso aí, como não tem digestão, ele aumenta muito a quantidade de gases, causando muita dor. Então, o amendoim ele é indigesto? É. Amendoim causa gases? Sim. Amendoim pode causar dor abdominal se for usado em grande quantidade? Sim. Tudo correto. Outra coisa, amendoim não é recomendado para pessoas que têm problemas de fígado. Tem estriatose hepática do primeiro, segundo ou terceiro grau. Pessoas que têm um mau funcionamento de esvaziamento da bilha. Pessoas que têm algum tipo de hepatite, pessoas que têm algum tipo de cirrose. Problemas hepáticos não sugerem, porque o consumo de amendoim diminui o efeito do trabalho dos hepatócitos, que são as células do fígado. E com isso eu não recomendo para pessoas que têm problemas de fígado o consumo de amendoim. Tem pessoas que fazem tomografia, ecografia, e o exame de ultrassom ou tomografia dá o fígado perfeito. Mas faz as enzimas digestivas, tipo transaminases, que é o TGO, TGP, gama GT, fosfatase alcalina, e estão alteradas? Eu não recomendo amendoim também, porque o fígado ou a excreção da bilha está com algum tipo de problema que você tem que procurar um especialista para ele poder avaliar qual é esse problema. Então, não utilize. Cuidado pessoas que têm tendência a ser alérgicas. O amendoim, ele é considerado um produto com potencial grande de alergia. Ele é um alergia em potencial. Eu tenho muitos pacientes que, inclusive, já tiveram, infelizmente, quase tragédias, tipo choque anafilático, dedema de glote, urticária disseminada, falta de ar, bronco espasmo, por causa do consumo do amendoim. Então, você que é alérgico, muita atenção. E uma coisa para finalizar agora, que você tem que ter um cuidado todo especial. O amendoim, ele é suscetível à contaminação por fungo. E isso produz uma toxina chamada aflatoxina. E ela, por si, pode dar lesão no sistema nervoso central. Ela pode induzir uma hepatite tipo B. E algo muito documentado, ela pode causar um câncer primário no fígado. Ou seja, ter um câncer de fígado, um hepatocarcinoma, por causa dessa aflatoxina. Quando você for comprar um amendoim, olhe muito bem na embalagem, se for transparente, se não tem algum tipo de, vamos usar o tema meio popular, tipo de um bolor. Ele geralmente é esverdeado e são colônias de fungos. Ou se você consumiu, comprar um amendoim e ele vir em alguma embalagenzinha escura, opaca, você analisa ele, a casca dele ali, para ver se não tem algum bolor. Parece uma colônia meio esverdeada. Parece até uma teiazinha de aranha um pouco esverdeada. Isso é bolor. Você não consuma em hipótese alguma. Por isso que eu digo, você tem que olhar. Consuma de locais que você sabe que tem um conhecimento, uma avaliação nutricional muito importante que você, para não ter uma tragédia por causa do consumo do amendoim. Isso aí eu já tive pacientes que tiveram problemas gravíssimos por causa da aflatoxina. Ok? Mais uma vez, eu te peço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, é totalmente gratuito e você vai ter acesso a todos os nossos vídeos, desde o primeiro vídeo até o vídeo mais recente. E dê um like, dê um ok para o nosso canal Planeta Intestino, que é muito importante esse seu like. Muito obrigado pela atenção, compartilhe e até o próximo vídeo.